Um momento marcante do contato, do convívio teu com o Telê Santana, que eu conheci muito bem. Cara, é marcante. Um momento marcante. É a personalidade dele, né? É, é, é. O Zé, ele era... Dormia na concentração, morava no CT. Ele era meio bravo, assim, eu vou falar, eu falo com muito amor e carinho, né? É lógico, é lógico, é carinho, é muito carinho. Ele é meio rabugento, ele era difícil. Daquele palitinho, né? Um dia eu pensei, bom dia, seu Telê. Ele falou, bom dia. Aí, aí o outro jogador, assim, falou, pô, ele te deu bom dia. Eu falei, mas não é pra dar bom dia? Não, porque às vezes ele fica meio rabugento, ele fica meio grilado, ficava grilado, né? E aí ele ficava, assim, meio... Desligado, né? Desligado, né? Falei, normal, pô. Mas eu me lembro de uma passagem dessa com o Palinha, em que tinha vendedor de automóvel nos treinamentos. Você sabe dessa história? Eu não sei se é mesmo, mas eu vi. É, o Palinha tinha feito um cheque pra comprar um carro. Moderníssimo, da época. Sim. Aí o Telê chamou, vem cá, meu filho. Você já comprou uma casa, um apartamento? Eu disse, não, seu Telê. Então faz o seguinte, devolve o cheque pra ele e você vai comprar uma casa pra sua mãe, pra sua família. Foi essa a história que você viu? Então, eu peguei... Eu acho que depois dessa. E o Palinha, eu lembro até o carro que ele comprou. Se quiser, até eu falo o carro. Um carro branco, duas portas. Branco, lindo mesmo, sabe? E aí ele falou, pô, vende esse carro pra você comprar um sítio, uma fazenda. Aí o Palinha falou, eu já tenho. Ele ouviu o conselho lá atrás. Eu já tenho. É, legal. O Telê se preocupava muito com a vida pessoal de cada jogador. Eu acredito muito nisso. Foi um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Eu acredito muito nisso. É, né? É importante você conhecer a pessoa que está no atleta. Ou seja, o atleta está na pessoa. O homem, o ser humano. O homem, isso é fundamental. Eu ponho muita fé nisso. Acho que todo profissional deveria dar muita atenção. O que o Diniz fala hoje... E são personalidades diferentes, né, Gotar? É. Pra você conviver, origem. Origem diferente. Você sabe disso, né? De onde a pessoa vem. Um lado estruturado, né? Financeiramente tudo arrasado. Você tem que entender esse processo da evolução. Então tem que entrar na pessoa mesmo pra ajudá-la, às vezes.